E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Localizo o meu fundo aqui. Tem muita gente perguntando assim, Cadu, você não marca mais o fundo e o topo? Tá bom, então vou marcar. Vi meu fundo ali, vi meu topo aqui, nessa região. E vou aguardar o movimento gráfico. Uma coisa que você tem que ter em mente é, vale a pena o risco? Por exemplo, aqui, vale a pena o risco ali de movimento? Vale, vale. Então, eu vou entrar no risco. E ele ainda deu uma subidinha aqui, ó. Ele veio buscar aqui ainda, melhor ainda. Por quê? Porque ele já veio nessa outra região. E aqui, eu já comprei o risco. Eu nem esperei o gráfico mostrar uma fraqueza. Eu comprei o risco de uma correção. Por quê? Porque ele está em uma movimentação, onde ele encontra aqui, ó, alguns obstáculos. Este obstáculo, este obstáculo. E ele veio depois de uma quebra de linha de referência de baixo. Ele já fez um pullback aqui, já está voltando, já está iniciando. Então, ele pode muito bem aqui abaixo dessa região fazer uma correção. Olha lá que coisa linda, ó. Então, você viu que eu não precisei me aproximar do candle para fazer uma entrada. Eu olhei uma região. Eu olhei uma região. Assim como muitas pessoas sabem que pode se treinar dessa forma, entendendo a movimentação da região, você tem que entender que existem regiões que são as melhores oportunidades para suporte de resistência. O suporte de resistência é trabalhado em algumas regiões que nos dá oportunidade. Saiba aguardar a oportunidade para fazer o suporte de resistência. Deixa eu ver aqui. Olha isso. Olha esse movimento. Cadu, eu posso vender nessa região? Pode. Mas por que você não está querendo vender? Porque ele não está com fluxo de venda. Agora, por exemplo, não está com fluxo de venda. Acredito na correção do movimento. Ele fez uma força excessiva para corrigir o movimento, não conseguiu. Então, eu acredito que ele vai corrigir ele ainda. Mas você consegue enxergar tudo isso nessa movimentação? Consigo. São experiências de anos de estudos, onde eu consigo, ao olhar um gráfico, entender qual é a movimentação mais saudável. O que seria a movimentação mais saudável? A movimentação com menos risco. Eu sei que muitos de vocês entrariam vendido aqui nessa região. Por quê? Porque, teoricamente, ele está próximo a uma resistência. Ele fez um padrão de correção próximo a uma resistência. Quando você entra aí no meu canal do Telegram, você baixa um e-book chamado assim Os 16 Padrões de Correção de Candle. Então, quando você vê este padrão aqui, próximo a essa situação aqui, você pensa assim, você pensa assim comigo, acabou de fazer aquele padrão de Candle, de correção, próximo a uma região, próximo a essa região de topo. E aí você pensa, então, como ele fez essa correção aqui, o que ele vai fazer? Ele vai buscar o fundo. Ele vai buscar o fundo. Você pensa assim, você olha dessa forma, mas eu olho o quê? Eu olho a estrutura acontecendo junto a essas regiões. Então, é uma junção de fatores. tanto é que quando eu fiz assim com o gráfico, eu já consegui entender o que o gráfico está querendo fazer. Então, ali para mim não é uma venda, é uma continuidade de compra, porque o gráfico está comprado. aí você fala assim, como, Cadu? O gráfico está nessa região de demanda. Região de demanda é região de compra. Agora, se ele romper essa região aqui, ainda melhor ainda, aí eu posso entrar comprado com mais força ainda. Então, ele está em região de compra. Região de venda será na região de oferta, quando ele chegar aqui nessa região. Então, passei uma dica de ouro aí para você. Dica de ouro como operar suporte de resistência na melhor oportunidade das regiões. Melhor oportunidade das regiões. Uma dica de ouro para você. Olha aqui o gráfico. Querendo vir buscar aqui esse fundo. Será que ele retoca aqui e retorna? Será que ele corrige aqui? A máxima da região, essa é ali. A máxima da região. Se ele chegar na máxima, eu vou. Vem mais um pouco, mais um pouco. Pronto, fui. Por quê? Porque ele vem aqui na máxima. A máxima da região é aqui. Pronto. Muitos me perguntam, Cadu, como é que é essa região? Como é que é essa tal de região? Como é que... Gente, quando você estuda análise gráfica, você consegue entender uma lógica que está por trás de tudo. É entender que o gráfico funciona em canais que estão em regiões. E nessas regiões, elas são capazes de fazer com que nós aumentemos ou aumentamos, sei lá qual é o português correto, a nossa assertividade, mas muito, muito, muito mesmo. Vocês veem, eu estou fazendo minha terceira entrada no gráfico agora e é a terceira análise perfeita. Por quê? Porque você tem que entender... Entenda o suporte e resistência em conjunto com as regiões. Aprenda suporte e resistência em conjunto com as regiões. Eles funcionam juntos. Eles não podem funcionar de forma separada. Tem que ter um conjunto aliando os dois. Então, vamos lá. Se você chegar aqui e ver o que os alunos aqui dizem, vou trazer para você antes de eu explicar um pouco melhor isso. Bom dia, professor. Andei sumida, mas sempre operando e estudando muito. Algumas das operações de hoje... Aí ele me manda as operações de hoje. Gratidão pelo conteúdo do curso. Depois que pensei em desistir, resolvi tentar uma última vez com o seu curso. E agora não tenho mais ansiedade, não passo mais nervoso na frente do gráfico. Nunca mais quebrei a chamada banca. Pois hoje entendo que se passa no gráfico. Hoje, depois de me tornar um hunter, entendo toda a movimentação. Sei exatamente onde devo entrar nas operações. Tem loss, mas geralmente é por conta de um delay. Mas não me abala, pois sei que minha análise está correta. Muito obrigado. Então, olha que interessante. Ela diz assim que depois de ter quase desistido, ela buscou a última oportunidade. Qual foi? Foi fazer o treinamento. E agora ela resolveu toda a problemática que ela tinha em relação à análise gráfica. Então é isso, gente. Quando você busca aprender, você tem que aprender de forma correta. Olha esse nosso aluno aqui. Bom dia, professor. Duas análises, meta batida. Duas análises, meta batida. Pronto. Precisa mais que isso? Não. O que ele precisa fazer? Entender como é que realmente funciona o gráfico. É isso que você precisa aprender. Como eu estava falando aqui, você tem que entender, você tem que aprender que o suporte e resistência funciona em conjunto com as regiões. Então, quando eu falo em suporte e resistência, se eu tenho um pavio num candle trabalhando dessa forma aqui, e depois eu tenho a queda do preço. Formou aqui um topo. Se do nada, aqui novamente, acontece uma outra região de topo, eu tenho que entender que existem regiões aqui. Então, não é simplesmente uma resistência. É uma região de resistência. Onde essa região pode ser dividida em vários setores. Em vários setores. Mas para que essa região venha a trabalhar em conjunto com o suporte e resistência, eu tenho que entender todo um contexto gráfico, toda uma movimentação que está onde? Está no passado. Para eu entender o que está acontecendo agora no presente, eu tenho que entender o que está acontecendo lá no passado. No passado. Para entender isso que está acontecendo lá no passado, possa se perfazer no futuro. Então, quando eu vejo uma região, por exemplo, como essa de resistência, e sei que pode o preço chegar nela e fazer uma correção, chegar nela e fazer uma correção, não é simplesmente porque tocou em uma linha que eu tracei, ela vai fazer essa correção. Existe um trabalho em conjunto dessa região com o sistema conhecido como suporte e resistência. No caso aqui, uma resistência. existe um contexto de movimentação gráfica até o gráfico chegar aqui. Então, quando eu ligo todos esses fatores, todas essas confluências que englobam a visão do gráfico, a visão das regiões, a visão das tendências. Opa, saiu errado. Das tendências. A visão dos candles e o fluxo do movimento, ou seja, o volume do movimento, eu consigo, então, fazer um desfecho de como entender suporte e resistência e fazer uma entrada perfeita nessa região. Mas isso, você precisa fazer o quê? Estudar. Existe um processo de estudo em relação a isso. Tá bom? Se você quiser ter oportunidade de realmente aprender como é que funciona dessa forma, tem o treinamento fechado, onde eu englobo lá em mais de 100 aulas, mais de 15 módulos, sem contar que agora eu já estou subindo atualizações para o treinamento com outros assuntos para ficar mais rico do treinamento além do que ele já é para você realmente poder entrar nesse mundo e saber o que está fazendo quando se trata de gráfico. Até agora, a virada do ano, o treinamento está com super desconto. Então, se você quiser, você pode aproveitar. Também, se você quiser tirar alguma dúvida em relação à análise, a relação a compreender o movimento gráfico, você pode mandar no direct do meu Instagram a sua dúvida. Se você me seguir, é claro, eu estarei te respondendo. E se você quiser, de forma gratuita, ganhar um livro sobre os 16 padrões de correção dos candles nessas regiões, é só entrar lá no meu canal do Telegram. Os links estão todos aqui na descrição e você pode fazer o download de forma gratuita para você. Tá bom? Desde já, um grande fim de semana para você se aproximando. Te vejo numa próxima aula. Te vejo num próximo trade. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.